E aí pessoal, beleza? O canal do Vírus de Android aqui com mais um tutorial e no tutorial de hoje eu vim aqui vos trazer uma dica aí super legal. Bom, a dica de hoje é a seguinte, eu vim aqui vos mostrar como recuperar imagens aí ou até mesmo vídeos que vocês hidrataram aí do vosso aparelho e agora querem por algum motivo recuperar. Bom, e para isso vocês vão precisar ter esse aplicativo aqui, o Disque Diga, lembrando que vocês podem efetuar todo esse processo, mesmo sem ter root no seu aparelho, mas se no caso de vocês possuírem root, esse aplicativo consegue fazer uma variedura maior. Depois de baixarem ele, vocês abrem ele, eu vou deixar o link para download aí na descrição do vídeo, depois de baixarem vocês abrem e ele entra logo aqui. Depois de entrar aqui é só vocês clicarem aqui, iniciar variedura básica de fotos. Ele vai começar a procurar. Bom, no meu aparelho aqui ele encontrou mais de 3 mil fotos apagadas, porque o meu aparelho tem root, então ele consegue fazer uma variedura maior, consegue encontrar imagens bem mais antigas, se assim posso dizer, né? Então é isso aí, vocês podem recuperar de vossas imagens e até mesmo ouvidos, mesmo sem ter root no aparelho, mas se possuírem root e conseguem ter benefícios maiores, porque o aplicativo, depois de vocês darem permissão de super usar, o aplicativo consegue fazer uma variedura maior, então consegue encontrar maior quantidade de imagens já apagadas. Bom pessoal, e como vocês podem ver aqui, já tem aqui muitas imagens que eu anteriormente deletei, porque o meu tablet estava travando, então eu formatei o tablet e perdi muitas imagens que agora estão aqui, até mesmo tem vídeos e tudo mais. E é isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, deem like aí, partilhem com vossos amigos e é isso aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.